Olá pessoal, ficou mais fácil viajar? Olá pessoal, eu sou Alexandra, eu sou a Fabiola e eu sou a Angélica E estamos aqui no Olhar Brasileiro Hoje trazendo para vocês a nossa primeira noite de Natal aqui em Portugal E estamos tendo a presença de uma amiga muito querida Que veio de Faro, ou seja, largou o quentinho, né? Para congelar aqui em cima com a gente Ou seja, saiu do Olhar Brasileiro, saiu do Sul para o Norte Bom gente, nós vamos tentar mostrar para vocês um pouquinho da nossa ceia Assim, nós tivemos algumas dificuldades, né? Porque muitas coisas assim que a gente está acostumado na nossa ceia lá em Belo Horizonte Deu umas diferenças principalmente na questão da carne, né? Na hora que você vai comprar tem um corte diferente do que a gente está acostumado Mas eu acho que é que ficou gostoso mesmo Tal os portugueses vão querer, assim, não vão entender Mas nós não fizemos bacalhau Exatamente, não houve bacalhau este ano Quem está aqui há mais tempo estranhou Estranhei, não teve bacalhau Estou aqui há tanto tempo, sempre comendo peru Você está aqui agora até hoje? Há 22 anos 22 anos de Portugal, gente É, e aí chegou aqui hoje, assim, já chamando atenção, né? Cadê o bacalhau? Falei, olha É, trouxemos um pouco desse Natal brasileiro Nós trouxemos a nossa ceia lá de Belo Horizonte Lá de BH BH Eu aqui há muito tempo sem saber o porquê Mas não teve jeito, gente Hoje no almoço ela fez um peixinho assado aqui, né? Com legumes Ensinando a ela como se faz o belo peixe a portuguesa Que vamos mostrar, né? Vamos, vamos, vamos Tem um prato gostoso aí pra mostrar pra vocês Então, assim, vocês vão, quem é o português, né? Os nossos seguidores portugueses vão estranhar um pouquinho a ceia Mas os brasileiros acham que vão entender um pouquinho mais Pelo menos não vai faltar o pudim brasileiro e mineiro Uhul! Amém! 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 Bom, gente, aqui então tá a nossa ceia, olha Nós fizemos Aqui tá o potinho, né? Que a gente mostrou no vídeo Que meu filho fez na escola A gente colocou uns docinhos aqui dentro Aqui tem o famoso pudim de leite condensado O bolo rei Bom, vamos ver aqui Ah, aqui que não podia faltar, né? O peixe Da nossa amiga O famoso peru Pelo que a gente percebeu O peru tanto tá como ponto principal Tanto aqui em Portugal quanto lá no Brasil Lá no Brasil toda ceia tem peru aqui também, né? É só o bacalhau, mas você acompanha o peru também, né? É, eu mesmo É, umas frutinhas, né? Só pra compor ali Nós temos aqui Esse abacaxi Esse doce de abacaxi aqui Pra gente Faz parte da ceia de Natal, tá? Sempre acompanhando o pernil Que vem ser substituído aqui Isso é pernil, Fabi? Era pra ceia É um pernil fatiado É bem diferente do nosso pernil, né? Que a gente faz Que a gente assa lá no Brasil Mas é o substituto do pernil É a carne de porco Você tem que pegar a carne de porco Aqui nós temos um salpicão Não pode tocar É Uma saladinha fria ali, olha Uma farofa, né? Uma farofinha com baconzinho Uma linguiça, né? Bem mineirinha Também não podia faltar Aqui uma torta de abacaxi O famoso pavê, né? Bom, o que a gente percebeu, gente Que a falta, né? De pessoas De uma ceia Com a família toda reunida, né? Com os irmãos, com os tios Com os primos Todo mundo junto A falta, além da presença Física A questão da gerência mesmo Da administração da ceia Porque ficou só a gente Pra fazer tudo E aí Ficou pesado Ficou pesado Que a nossa cozinheira Que a nossa cozinheira Que veste cuca Alexandre Não, o peixe foi seu Tudo bem Mas é que cada um fez um pouco É Cada um Não, mas inclusive Normalmente Com a família toda reunida A gente divide Quando chega todo mundo Na casa da mãe E tudo mais Chega com as sobremesas Aí cada um Com uns dois tipos De sobremesas Aí vem Vários pratos E realmente Tem essa diferença Porque era pra ter Uma sobremesa A mais Assim, por exemplo É Aí não deu tempo De fazer Faltou fogão Faltou forno Nós tivemos que gerenciar Esse outro lado Então assim É um desafio Além da falta Das pessoas Que a gente gostaria Que estivesse com a gente Aqui agora Mas Tá sendo legal Tá sendo assim Uma experiência diferente Pra gente A Angélica também Tá longe da família A Angélica Que é experiência Diferente Nova também Então assim Nós viemos aqui Somar Essas diferenças Na nossa vida Natalina Oh Amém. Gente, estamos aqui agora a 8 graus e morrendo de calor. Ai, isso é uma boa demais. Olha lá o fundo. Samero e monte por Jesus. Amém. Amém. Tchau. Tchau. Bom pessoal, e aqui encerramos mais um vídeo para vocês dessa primeira noite de Natal, que foi muito especial para a gente, com muitas emoções, né? É, foi emocionante. Tanto assim, a participação da nossa amiga, esse carinho todo da família aqui reunida, e a gente pelo Skype pôde ter a família lá do Brasil também juntinho, então foi bem emocionante mesmo. Foi muita emoção, gente. É difícil até explicar, para conseguir passar para vocês tudo que a gente sentiu ao ver o nosso Natal lá em Belo Horizonte acontecendo do mesmo jeitinho, né? É, da mesma maneira, nos detalhes. Ah, foi muito bom. Foi muito bom, né? E legal poder compartilhar isso com vocês, ok? Continue nos acompanhando, continue com a gente. Compartilhe o vídeo, viu, gente? Divulgue o nosso canal. Quem não se inscreveu, se inscreva. Vamos continuar aí, semana que vem tem o Réveillon, estaremos juntos novamente. Então, um Feliz Natal para todos vocês, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!